Música Música Nossa, que menina linda Música Oi Música 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 Bom dia Bom dia Como você se chama? Eu sou Chaves Chaves? Isso, isso, isso Muito prazer Chaves Eu sou a Moranguinho Moranguinho? Sim É meu nome Você mora na Vila? Não Eu moro do outro lado da rua Estou passando alguns dias com minha tia Ah Que legal E você? Você mora aqui? Sim Eu moro aqui, neste barril Olha, que interessante O que você faz para se divertir? Ah, muitas coisas Eu fico observando meus amigos Tem o Nhonho Que adora comer Tem o Kiko Que adora jogar futebol E chorar ali no canto da escada E tem a Dona Florinda Que mora no 71 Ela se diverte muito Ela se diverte muito Batendo no seu Madruga Ah Que interessante Sim É muito interessante Que legal Muito bom Chapinho Chapinho Foi muito bom falar com você Deixe-me passear um pouquinho Mais tarde A gente volta a se encontrar Tá legal? Tá legal, Moranguinho Foi muito bom Foi muito bom te conhecer Muito prazer Foi um prazer para mim também Até mais tarde Tchau Até mais tarde Ahá Te peguei hein Chavinho Chaves Então, te peguei dessa vez, não foi? O que você quer dizer? Quem era aquela menina? Que menina? Aquela, aquela sirigaita que acabou de sair daqui Sirigaita É, aquela garota assanhada Assanhada? Chavinho Não me enrole Vamos, quem era? Aquela garota linda? Como linda? Sim Aquela é linda Chavinho, o que você quer dizer com isso? Você não viu? A menina mais linda que eu já vi na minha vida Que história é essa? Nós temos tantas garotas lindas aqui na vila Temos, é? Sim Nós temos Eu não conheço nenhuma O que você quer dizer com isso? Quero dizer o que eu disse Se eu quisesse dizer outra coisa, eu teria dito outra coisa Mas eu não disse outra coisa Eu disse o que eu disse Olha, Chaves, não enrole Não está enrolando Eu disse o que eu disse E eu quis dizer o que eu disse Eu não quis dizer outra coisa Eu quis dizer exatamente o que eu disse Tá bom, Chavinho Mas não mude de assunto Que assunto Quem era a Sirigaita? A gata Sirigaita A gata Não Não gata Sirigaita Aquela gatinha Linda Que estava aqui agora mesmo Aquela Sirigaita Qual o nome dela? Aquela menina linda Se chama Moranguinho Ahá Moranguinho, né? E de onde ela veio? Ela mora no outro lado da rua Está passando alguns dias na Casa da Dia dela E o que foi agora? Ahá Ahá Quer dizer que ela vai morar aqui agora? Não sei se ela vai morar aqui Ela vai ficar alguns dias Tenho certeza que são só alguns dias? Eu acho que sim Mas por que se preocupa? Eu não vou suportar isso Eu não vou suportar Ahá Eu não vou suportar isso Com muita Vulidade Eu não vou suportar isso Eu não vou suportar Então eu não vou suportar isso Eu não vou suportar isso Eu já vou suportar isso Eu acho que sim O que acontece O que acontece Ser Rudyard Aquahaha Eu nunca vou suportar isso